Olá pessoal, aqui é o Luciano Eu quero mostrar para vocês, e por isso eu fiz esse vídeo O problema que aconteceu com o meu carro, um Cobalt 2013 LTZ Sempre novinho, bem cuidadinho Mas, como nós fomos viajar, vocês podem reparar que o carro está meio sujo Muito empoeirado Uma curta viagem que nós fizemos, eu senti pela estrada o câmbio um pouco duro, um pouco rígido Logo que chegamos no prédio, no apartamento que a gente mora Fui fazer a manobra, dei ré, o carro foi normalmente, sem problemas Mas no próximo outro dia, hoje pela manhã, fui buscar, fui retirar o carro, fui ligar o carro E o câmbio estava assim, completamente bobo Bom, aí eu aproveitei, fiz uns contatos e assisti alguns vídeos aqui da Tainha do Youtube E percebi, descobri que era o tal do trambulador É o trambulador Trambulador nada mais é do que um cabo que leva da alavanca até a troca de marchas lá na frente Que eu vou mostrar em seguida Você pode perceber que é um problema que pode acontecer, segundo os mecânicos, de uma forma bem concreta Porém, não é tão desesperador, quer dizer, não vai ter que abrir o câmbio para isso, entendeu? O engraçado mesmo é que você, eu pelo menos tinha noção que isso chamava trambulador É o trambulador do câmbio, é o trambulador Eu vou lá na frente e mostrar para vocês, espera um pouquinho Muito bem, aqui nós estamos então Aqui é o motor do meu carro, está bem sujo E eu percebi que essa alavanca estava solta Ela se encaixa aqui, na verdade é uma buja que tem ali Pelo que eu entendi, ela soltou porque a bateria estava vazando E saiu aquele ácido da bateria e caiu na palestra E a peça é de plástica, é de silicone E hoje cedo eu identifiquei que toda essa bucha plástica estava corruída Estava podre, né? E isso que levou a quebra Não é nada desesperador Tem que trocar a bucha Não só a bucha, mas tem que trocar toda a alavanca Por que? Tem que trocar toda a alavanca porque não existe Atenção, não existe reparo para essa peça Assim como tem no Fiat Ele não tem reparo para essa peça Tem que trocar a peça inteira segundo o mecânico E aqui em Goiânia eu não a encontrei ela por menos de R$600 Por enquanto Vou dar uma procurada, vou verificar e retorno aqui para comentar com vocês A preocupação que eu tinha já não é tão grande Porque o risco não é o mecânico, ok? Vocês perceberam que eu encaixei a peça lá na frente E para poder fazer um uso assim emergencial, né? Então eu consegui fazer com que engatasse a primeira Ou a segunda marcha A segunda, terceira marcha É o que vai me conseguir levar até o mecânico que é aqui perto Não é? Vou levar lá E ver o que a gente pode fazer Aí já retornamos De qualquer forma Fica aqui uma dica De que só existe peça de reposição São os dois cabos completos E o mecânico tem que fazer isso Dá para fazer uma gambiarra Como por exemplo Nessa foto que eu vou apresentar Eu passei uma fita em volta da bucha Encaixei novamente E assim eu consegui levar até o mecânico No final de tudo Ele me cobrou R$400 Trocou a peça Que nós achamos uma peça mais em conta Apesar de ser original Numa concessionária bem mais consciente E ele trocou Me cobrou R$60 De mão de obra E o carro ficou Show de novo Né? A peça foi trocada A peça é nova E está tudo certinho Bom Estou colocando isso Mas é para que vocês Não fiquem tão desesperados Como eu fiquei Com esse tal do trambulador Do Corsa Do Cobalt 2013 LTZ Um abraço pessoal Boa sorte Tomara que isso nunca aconteça com vocês Mas fique atento Essa borrachinha é muito fraca Um abraço Tchau 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 Tchau